E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A produção industrial brasileira caiu 0,9% de abril para maio e 1% em relação a maio do ano passado. Mesmo negativo, esse resultado veio melhor que o esperado. E a queda foi muito influenciada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A indústria de transformação caiu 2,2% no mês após três meses sem queda, sendo que o estado representa quase 8,5% do total. Bens de consumo duráveis foram destaque entre as variações negativas. Automóveis e peças tiveram maior queda, 11,7%, seguido por produtos alimentícios, com baixo de 4% da produção. Ainda sobre a indústria de transformação, apesar da variação negativa no mês, se notava um certo processo de recuperação de bens de capital, máquinas e equipamentos durante o ano. Isso explicado pela melhoria das condições do crédito e pela maior confiança dos empresários, embora ainda estável. Já bens de consumo duráveis apresentavam performance bem mais favorável pela melhoria do mercado de trabalho, da renda, aumento real do salário mínimo e até o pagamento de precatórios. Cenário que tende agora a ter alguma piora pela interrupção dos cortes dos juros, que afetam o custo do crédito e até a confiança para ampliação dos investimentos em produção. Juros mais altos, aliás, são a estratégia do Banco Central para calibrar a demanda e a atividade de forma a conter aumentos de preços facilitados pelo consumo mais aquecido. O problema é que serviços que têm mostrado a inflação mais resiliente são os últimos a serem afetados pelos juros. Agora, enquanto a indústria de transformação registrou perda de ritmo, a extrativista teve expansão de 2,6% em maio sobre abril, mês em que tinha registrado uma queda de 13,2%. Mudou o sinal. E apesar das incertezas quanto ao ritmo de recuperação do Sul e a projeção agora de juros mais elevados, a perspectiva ainda é de um saldo positivo da indústria no ano. A Fiesp, por exemplo, a Federação das Indústrias de São Paulo, mantém a previsão de expansão de 2,2% da produção nacional agora em 2024. Laerte.